Tomei nojo da cara do pai e terminei o relacionamento de anos nos primeiros meses de gravidez. Acontece muito. Que? Você sabia? Já vou começar contando uma curiosidade. Ah, eu vou ganhar café. Um brinde, café com fatos. Ah, eu adorei. Tá bom. Você vai odiar sem açúcar. Não, assim... É horrível isso. Não. Horroroso. Mas tá bom. Eu não sou tão adulta o suficiente pra tomar café sem açúcar. Quando a mulher tá amamentando, logo depois que a gente... Mesmo as mulheres que não amamentam no seio, tá? Mas o corpo libera alguns hormônios e deixa de liberar alguns hormônios pra você não sentir prazer. Assim, não sentir aquela vontade de ficar com seu marido porque o seu corpo entende que você tá cuidando de um filhote e que você não pode ter outro. Meu Deus. Sabia? Então, assim, é por isso. Acontece muito. Por isso que quando tá uma coisa demais e etc, a mulher precisa procurar ajuda. Porque, realmente, tem muita coisa acontecendo no seu corpo e que te inibe de sentir libido. Sabe? Então, é super normal que ela viveu. É normal. Só assim. Mas passa. Filho, por favor. Nem se afara só por causa disso que passa. Juro. Já começamos o café com fatos com açai. Mano, também é cultura. É normal odiar o marido? Sim. Brincadeira. Olha só. Tem um desafio. Vamos fazer uma make. Vamos. Tem tempo ler a make? 20 minutos. 20 minutos, uma make pro dia dos namorados romântica e fácil. Fechou? A Brenda, ela falou assim, olha. O cara te pede muito um filho. Você tem e agora ele não entende suas mudanças. O cara precisa de uns tapas. Nossa. Você pensou por alguma coisa do tipo? Ah, não. O Diogo é bem compreensível. É uma coisa que precisa ser sentado e conversado, né? Porque é o que eu falei. Acontecem muitas mudanças no corpo da mulher. Não é pouca coisa, não. Quando você vai estudar, ler sobre isso, acontecem muitas mudanças no corpo da mulher, sabe? E o cara precisa estudar junto pra saber justamente isso, entendeu? Eu não tenho filho, né? Você sabe disso, né? É a lei que tá atrás das câmeras. Antes de você chegar, a gente tava fazendo uma analogia, por exemplo. Hoje, nos nossos relacionamentos, acabam que as responsabilidades, elas são divididas. Mas, no final das contas, fica muito mais pra gente. Não só de fazer, mas também de percepção. Porque, às vezes, o cara faz. Mas, se ele não percebe, aí você tem um trabalho de fazer ele perceber. E isso é um pouco chato. E aí, na maternidade, fica muito mais pra mulher? Você sente isso? Claro que fica. Até porque é bem assim, ó. Imagina que hoje a gente adquiriu várias, graças a Deus, né? Conseguimos o nosso lugar no trabalho, na sociedade, etc. Consegui fazer várias coisas. Só que isso fez com que a gente acumulasse função. Sim. Porque essa função do maternar, da casa, às vezes acaba, mesmo que seja dividido, pesa muito sobre a gente. E aí, a gente tem isso e o trabalho externo. Não adianta que o homem pode ajudar, e etc. Mas ele... Olê, sério. A gente tem... Eu não consigo ficar falando... Vai acabar meio que eu tô com a cara começando na casa. Quando a gente vira mãe, parece que vira uma chavinha na gente que a gente não consegue desligar mais. Tipo assim, eu tô fazendo aqui, mas eu tô bem assim... O Arthur tá dormindo. Inclusive, o Arthur está ali. Está aqui. O Arthur tá lá na sala. A Alice tá lá em casa. Será que tem alguém olhando a Alice? O homem não, Olê. Ele é objetivo, né? Tá bem, tá bem. Ele tá fazendo o trabalho dele e ele tá confiando que você tá fazendo. Então assim, a gente acumulou funções. A gente faz um milhão de coisas. E por mais que eles ajudem, eles têm, por exemplo, o trabalho deles. Tá fazendo o trabalho deles, aí na hora que vai ajudar a fazer alguma coisa com os filhos, ajudou com os filhos. Depois volta pro trabalho e ele tá fazendo... Ele tá no mundo dele. Ele bota o chapéu e tira o chapéu facilmente. Isso. A gente não tira. A Gegé falou assim, olha... Como conseguir separar o papel de mãe com o de mulher? O de mulher acaba ficando de lado. Dizem... Dizem, né? Eu não sei. Mas dizem que quando você tem filho, você vive essa coisa tão forte que você se perde. E eu tenho muito medo disso, Manu. Muito medo. Tipo assim, meu Deus, eu nunca mais vou ser eu. Sabe? Você tem dois filhos, inclusive você se apresente, né? Oi, gente. Depois de meia hora de vídeo. Manu Scott, mãe de dois filhos. Uma Alice, tem três anos. E o Arthur, que tem dois meses. Meu Deus. Ficou assim, você tá no puerpé na minha casa gravando um catáculo fácil. Você é minha alma, tá? Dois meses sem dormir. Eu esqueci, Clara Pedro, mas... Quem é você? Ah, tá. Simplesmente. Oi. Oi. Todas as redes da Manu estão aqui. Você falou que tem dois meses que você não dorme. É real isso? É... Não, assim, no início é mais pesado. Mas... Depois... Depois ele vai... Vai melhorando, assim. Ele vai dormindo melhor e tal. Mas mesmo assim, eu acordo muitas vezes. O bebê só começa a produzir melatonina pra dormir mesmo, assim, depois de três meses. E ainda tem as cólicas, tá? Que graças a Deus, o Arthur não teve. O Arthur foi bem legal de cólica. Seus filhos foram planejados, Manu? A Alice, sim. O Arthur veio de penetra. Tava de bobeira. Tava lá no dia de namorada, resolveu fazer um fundi. Me lasquei. Muito buba. Não faça um fundi no dia de namorada. Tá chegando, hein? Doze de junho. Cuidado com o fundi de doze de junho. Nossa, quem fizer fundi, marca a gente. Você usa qual base? Mari Maria? Amo. Eu sou muito fã da Mari Maria. Eu também. Já marquei ela várias vezes e não me nota. Ah, eu adoro. Mas eu não sou base Mari Maria mesmo. Como ensinar a criança que ela tem que respeitar o momento do casal? Não, eu acho que é você fazer desde sempre. Aham. Eu sempre tive o meu momento de sair com o Diogo. Tanto que eu tinha a cesta do casal. Ah. Ela foi meio dissipada ultimamente. Mas não dá. A gente tinha a cesta do casal. Toda sexta... Temos o microfone funcionando? Toda sexta eu já tinha combinado com a minha mãe. Aí ela ia e ficava com a Alice e eu saia com ele. E isso é muito necessário. Nossa, sim. Mas é difícil. Porque se ficava... É difícil. Porque você precisa ter uma rede de apoio, né? É. Não é todo mundo que tem. Não. Isso é complicado. Nossa. Se for falar sobre rede de apoio e maternidade. Meu Deus. Como isso é necessário. É tão difícil que hoje em dia as mulheres, né? Não tem mais assim. É muito difícil. Mas enfim. Ela falou assim. Temos três filhos. A primeira experiência não foi boa. A gente não sabia lidar. A segunda foi maravilhosa. Muito companheirismo. Que no terceiro só se fortaleceu. Olha. E o lançamento dela ficou incrível. Mesmo depois dos perrengues pós maternidade. Nossa. Você quer ter um terceiro filho? Não. Não. Certeza? Não. O que acontece? Você sabe qual é o negócio? A minha gestação é de risco, né? Nossa. Que rolê, inclusive. Conta um pouquinho. A minha gestação é de risco. Eu tenho pressão alta. Minha mãe teve pressão alta. Minha mãe teve pressão alta na gestação. E aí o filho dela perdeu o bebê que veio depois de mim. Uhum. E aí no da Alice foi a mesma coisa. Aí eu tive a Alice. Eu fiquei grávida. Com 27 semanas eu descobri a preclápsia. Alice nasceu prematura. Ficou 42 dias. Nossa. Eu lembro. Foi pesado assim. Foi um rolê. E quando eu descobri. Por isso até que o Arthur não foi planejado. Era um bebê que a gente queria. A gente queria muito ter o segundo filho. Porque eu tenho irmãos. Então eu queria muito que a Alice tivesse irmãos. Uhum. Mas sempre vinha o medo de acontecer tudo de novo. Passar por tudo de novo, né? Então. Aí. Mas é isso, né? Deus sabe que não ia acontecer. E permitiu que o Arthur viesse. A minha gestação com o Arthur foi completamente diferente. Tanto que o Arthur. Ele teve que ser expulso da barriga. Porque o Arthur não queria sair dele. Não queria sair. Estava super confortável. O Arthur nasceu já de quase 41 semanas. Nasceu com 4 quilos. Mas. Eu tinha esse medo. Entendeu? Você acha que você e o seu marido. Conseguiram lidar melhor com essa situação no primeiro filho? Então. O meu caso. Quando ela falou. E até eu pensei. Fiquei aqui pensando sobre isso. Eu acho que a minha experiência com a Alice. Foi tão traumática. Que isso uniu muito. Eu e o Diogo na época. Entendeu? Então tipo assim. Eu sinceramente. Eu tive sim. O puerpério e etc. Mas. Eu não senti tanto. Você tava tão preocupada. Isso. E eu achei que fortaleceu muito a minha união com ele. Nessa com o Arthur. Agora na gravidez do Arthur. Eu já senti mais assim. Eu achei que. No início principalmente. A gente já distanciou mais um pouco. É. Mas. Eu não sei te dizer porque. Eu não sei se é realmente relacionado ao hormônio. Eu não sei se é por causa também da autoestima. Porque a minha barriga ficou. Muito grande. E eu tive muita estria. Então tipo assim. No início. Eu. Não me reconhecia muito. Entendeu? Então isso dá uma distanciada também de você pro seu marido. Sério. Tanto que as mulheres elas costumam. As pessoas acham que. Que é. É uma coisa clichê. Mas não é. Porque a mulher quando quer mostrar que mudou alguma coisa. Ela corta cabelo. Aí você pode reparar que depois que as mulheres viram mães. Ela corta cabelo. Aí. E é por isso. Você. Você. Quer dar um up assim. Você quer ver. Não é só por isso. É porque você realmente precisa. É uma forma de você externalizar que tá diferente por dentro. Claro. Você quer ver uma coisa que as mulheres mudam muito. Hum. Estilo. Sim. Depois que vira mãe. Totalmente. Tipo assim. Eu não visto absolutamente nada do que eu vestia antes de Instagram. E aí quando a Alice nasceu. Eu olhava pro guarda-rubo. Eu não conseguia me ver em nada assim. Foi uma coisa que eu tive que mudar tudo que eu vestia. Mulheres que estão assistindo. Me fala se você mudou o seu estilo de se vestir. Sempre muda. Chocada. Inclusive você que tá chegando aqui de paraquedas. Se inscreva no canal. Deixa um joinha. Se você tá gostando desse bate-papo com a Manu. Letícia tá com a tosse. Tá bem Lê? Ativa as notificações. Vai seguir no Instagram. Pra você saber se ela ficou viva ou não. Compartilha esse vídeo no seu grupo de amigas de maternidade. Enfim. Quando você vira mãe existe isso. Um grupo de amigas que são mães. Tem monte de grupo. Queria dizer que vocês tem 5 minutos pra essa make ficar pronta. Ai meu Deus. Falar uma pergunta polêmica. Ai socorro. Tenho 41 anos e não quero ser mãe. Como que vocês veem essa escolha? Ai vejo como uma escolha. Eu também vejo como uma escolha. Que que você acha Manu? Você que já sentiu esse amor. Se você não tivesse filhos você acha que você viveria isso? Então. Eu não romantizo muito não. Sabe? Eu sou muito real com as meninas lá no meu... Gosto. Eu já desisti tá? Só um parênteses. Da maquiagem. Eu... Ó... Desisti. Quando eu falei que vinha uma mulher mãe e popular as meninas começaram a fazer um pré-cancelamento. Sem saber que era você. Fala menino. Nossa senhora gente eu sou legal. Letícia se for pra chamar alguém que fica romantizando a gravidez só porque é blogueira não chama. O que acontece? Eu sou cristã. Então de uma certa forma eu vou puxar a sardinha pro lado de que você tenha filhos porque tem toda uma coisa por trás. Porém antes disso quando você chega em casa com aquele bebê que você olha e você... É aquele meme né? Do... E agora? Que que eu faço? Eu não acho que também seja uma coisa que o bebê nasceu e você olha e meu Deus é o maior amor do mundo. Jura Manu? Eu achei que você era super esse romance. Não. Chocada. Amor é realmente uma coisa que você vai... Todos os dias você vai construindo. Você vai olhando pra aquele bebê. No início é só... Dá muito trabalho Letícia. Você não tá entendendo assim. É uma sobrecarga mesmo né? Isso. Mas... Chega uma hora que você olha assim e aí realmente é o que você tá falando. Nossa eu... Como que eu vivi sem isso? Como se você não tivesse felicidade... É isso. É... Eu não sei explicar sabe? Eu sou muito ruim de explicar as coisas tá? Eu gosto de assistir Letícia porque Letícia fala super bem e explica as coisas e você super entende. Mas eu sou um pouco ruim de explicar. Mas... Resumindo é bem isso assim sabe? Eu tenho uma amiga que ela acabou de ganhar neném aí ela fala assim... Ai amiga tá sendo ótimo mas toda hora eu fico procurando o botãozinho de desistir. Manda mais Lê. Mais duas. Pega uma boa. A Ana falou assim olha... Que depois que você ganha filho a mulher morre e nasce uma mãe. Você deixa de ser quem você era e se torna uma outra pessoa. Socorro. A gente tem que fazer outra coisa. Mais amor, mais força. Então... Real. Verdade ou mentira. Eu não falei que muda completamente? Muda sim. Você sente falta da Manu? Não. Você tá vendo como eu falei que é totalmente diferente. Não é uma coisa que você bate o olho e ai meu Deus do céu é o maior amor do mundo. Mas você não consegue lembrar e nem pensar como você viveu sem antes. Sabe? Olha que loucura. É uma loucura. É uma Lê. O que mais Lê? Antes da última, tem uma que é um pouco polêmica. Socorro. Vale a pena tudo mesmo? Polêmica é tudo mesmo. Vale a pena tudo mesmo? Tá. Não é verdade. Vale amiga? Tudo. Ah, eu tô animando hein Manu? Ah não, sim. Tô animando. Lê, você tá animando? Olha o fundi. É, vou fazer um fundi dia 12. Olha o fundi dia 12. Vou passar esse glass. Não, é o que eu tô falando. Você não vai viver fazendo nenhuma outra coisa na sua vida. a experiência da maternidade. Tipo assim, tem muitas coisas que se você não viajar, tem experiência que você vai ter durante uma viagem, que se você não fizer a viagem e fizer outra coisa, você vai sentir a mesma coisa. Sim. Entendeu? Se você não casar, mas fizer tal coisa, você vai sentir a mesma coisa. Aham. A maternidade você só vai sentir sendo mãe. É a única e exclusiva. É a única e exclusiva. É um amor que você só vai sentir depois que você tiver um filho. É uma mudança de enxergar as coisas das pessoas que você só vai ter quando você tiver filho. Sim. É uma empatia que você vai ter com outras pessoas que você só vai ter depois que você tiver filho. Última pergunta, mas antes eu queria dizer que eu tô pronta pra um fundi. Nossa, pois é. E depois da gravidez, ela teve libido zero. Não falei? O que acontece? E ela acredita que todas as mulheres sentem isso. Então, eu não falei no começo do negócio? Não, mas espera aí. Assim, zero também assim, eu falei. Tem que tomar cuidado, porque, né? Posso fazer uma pergunta muito descreta? Medo de Letícia. Sim. Dói depois? Sim. Nossa, ainda mais que o meu foi natural, né, miga? Porque na cesárea, a de Alice foi cesárea, né? Aí, de boas. Agora, você imagina que meu filho já quiso, Letícia, pelo amor de Deus. Você fica quase uma bise de novo. Meu Deus, não! Eu também não gosto muito da palavra todas, porque eu tenho experiência de amigas que não esperam reguardos. Tá subindo pelas paredes, tá... Enfim. Você sabia que a mulher costuma também, né, não voltar a menstruar enquanto estiver amamentando? Fiquei sabendo, e fiquei sabendo que depois que tem a criança fica sangrando um tempão. Pois é, sangra uns 20 dias, mais ou menos uns 15 dias. Mas assim, não é sangue, não. É um pouquinho. Isso, é só uns sinalzinhos, tá? Você não, mas justamente por isso, porque o corpo entende que você não precisa ovular, porque você não precisa ter o seu filho, você já tá cuidando de um... Você se contente em cuidar do seu filho. Eu acho que tá aí. Não, mas então são seis meses sem negócio? Tem mulher que é um ano sem ovular, que eu digo. Mas aí libido não tem. Pois é. Não, assim, eu não sei se eu não vou lá não, tá? É. Ah, enfim. Deve ser, porque senão não tem o ciclo. É, porque senão não menstrua. Verdade. Tem alguma médica aqui pra comentar nos comentários? É verdade. Gente, falei que eu não sou... Eu sou leiga, tá? Socorro, mano. Mas é isso? É. É na força do ódio. Tem que se esforçar, fazer um fundir diferente. Tem que... Exatamente essa é a palavra, Letícia. Se esforçar. Assim, uma opinião... Tô falando sem saber de nada. É. Mas meio que se reinventar como casal. É. E não só isso, mas se reinventar. Não deixar... Reinventar o ato em si. Isso. Talvez não precisa acontecer aquilo, mas podem acontecer outras coisas. Letícia. Ai, tô pronta. Letícia, vamos fazer um fundir esse fim de semana. Ai, eu vou fazer um fundir sábado. Tá vendo como eu preciso do marido ser parceiro? Uhum. Olha, a mulher... Não é fácil pra mulher não, Letícia. Sério, assim. Tu tá lá com a barriga flácida, com estria, fedendo leite, um peito maior que o outro. Quando mama, fica um assim e o outro... É porque murcha. Isso. E você não tá lá com aquela vontade toda, mas você sabe que você não pode deixar a peteca cair, assim, sabe? O Café com o Fato de hoje foi o mais sincero do que eu esperava. Eu achei que o Manu ia sentar aqui e ia falar... Ai, eu fiz, meu amorzinho. Ai, foi assim. Não, isso eu nem falei quando eles ficam doentes, que deve ser a pior situação do mundo. Vamos pular essa barra. Mas tenho filhos. Nossa, eu super recomendo. É, é mesmo. É aquela assim... Eu pulei. Pula! Olha só, se você quiser viver uma vida, assim, bem real de maternidade, segue a Manu no Instagram. Tem stories todos os dias. Alguém compra um xarope pra Letícia que tá aqui morrendo. Coitada, é verdade. E obrigada, Manu. Ai, mamã, obrigada a você. Ai, mamã, obrigada a você. Muito tempo, muito tempo. Não, eu preciso voltar com o meu canal pra chamar ela pra gravar pro meu. Verdade, tô esperando esse momento, inclusive. Tá, mas tô com dois pisos. Calma, depois do terceiro fundir, você pensa nisso. Não! Beijo! Beijo, gente! Tchau! Gente, a maquiagem tá boa, mas tudo bem. Ai, ficou ótimo, né? Só fazer uma também pra dar um up.